Olá pessoal, hoje estamos aqui em Joinville, acompanhando aqui o Festival de Cucas aqui na Praça da Bandeira, vamos ver todos os detalhes e você vem conosco! Quem ainda não se inscreveu aí no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, curta nossos vídeos, dê seu like e ative o sininho! Vamos acompanhando aqui o Festival de Cucas, já começando com elas aqui, olha só, vários tipos Aqui está a área de todas as Cucas aqui, todos os tipos de Cucas, Cucas de banana, com caramelo, Cucas de milho com coco, olha que delícia! Essa aqui é a Praça da Bandeira, aqui no centro de Joinville, Já tem uma movimentação aqui, olha, Cucas para todos os gostos, Cucas de morango com pimenta síria, Uva Verde, Uva Verde, Barraquinhas de arquezanato, Feirinha de arquezanato, Feirinha aqui que fica aqui próxima, Junto aqui com o Festival, Tem até CD para vender, olha, CD LP antigo, Perfumes, pomadas, cremes, xícaras e tudo mais, né? Um pouquinho da área aqui, onde tem o palco, Para o pessoal sentar aí para degustar também, Com as mesinhas, Tem doces salgados também, olha, tem a barraquinha também de sucos, Bem completo, né, gente? Bem completo! Pão de queijo, Esse aí é o festival de Cucas aqui de Joinville, Santa Catarina, olha, E é isso aí, gente! E é isso aí, gente! E até o próximo vídeo! Grande abraço!